Você estava com a mãe dela, agora é bom. Você estava com a mãe dela, agora é bom. Você estava com a mãe dela, agora é bom. Você estava com a mãe dela, agora é bom. Você estava com a mãe dela, agora é bom. Eu escondi aqui direto do bairro do Calabá, aqui em Salvador, o reencontro de Tamara com a mãe dela aqui. Depois de 31 anos, ela vai encontrar a mãe dela aqui. Isso aí foi organizado pela Polícia Militar de Salvador, o reencontro dela com a mãe.